Dizem que a avó é mãe com açúcar, né? Quem já foi xodó da avó confirma. O próximo curta do Cine Nacional mostra um pouco das memórias de uma senhora muito simpática. Retratos de Dora registra a vida da avó paterna da diretora do documentário Bruna Calegari. É nesta sexta, às nove da noite, na TV Campus. Tchau.